Hoje é dia 25 de novembro, quinta-feira, da 34ª Semana do Tempo Comum. A CIDADE NO BRASIL O louvor é a oração mais eloquente. Não pede, não deseja, não apresenta queixas. O louvor simplesmente está diante de Deus, abismado no seu mistério de amor, a Santíssima Trindade. O louvor não é uma oração fácil, porque não é fácil ficar totalmente despido de si, diante de Deus, entregue à contemplação do mistério. Hoje procura o louvor sem palavras, o silêncio interior, e começa assim a tua oração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escuta esta passagem do livro do profeta Daniel. Certos homens foram à presença do rei e falaram-lhe assim, a propósito da interdição real. Não assinaste a oração a qualquer oração a qualquer Deus ou homem, exceto a qualquer Deus ou homem, exceto a ti, seria lançado na cova dos leões? O rei tomou a palavra e respondeu, isso está decidido, segundo a lei dos medos e dos pesas, que é irrevogável. Então eles, tomando a palavra, o rei, Daniel, um dos exilados de Judá não te respeitou, ó rei, nem ao interdito que assinaste. Ele faz três vezes por dia a sua oração. Ao ouvir estas palavras, o rei ficou muito pesado, decidiu em seu coração salvar Daniel e até ao pôr do sol esforçou-se por liberá-lo. Mas aqueles homens reuniram-se em tumulto junto do rei e disseram-lhe, Bem sabes, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos pesas, nenhum interdito ou decreto promulgado pelo rei pode ser revogado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei dirigiu-se a Daniel e disse-lhe, O teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, te salvará. O rei levantou-se de madrugada ao romper do dia e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou por Daniel com voz angustiada, falando-lhe desta maneira, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, pôde livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei, Viva, ó rei, para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões e eles não me fizeram mal, porque diante dele fui considerada inocente e diante de ti, ó rei, também não fiz nenhum mal. Então, o rei ficou muito contente e ordenou que tirassem Daniel da cova. O rei não queria castigar Daniel, mas a populaça assim o exigiu. O rei ficou muito contente quando os leões não comeram Daniel, porque não queria ter a sua desobediência em consideração. Há pessoas que são benevolentes para aqueles de quem gostam e justiceiras para aqueles de quem não gostam. Como é que tu procedes? Música 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 Também há pessoas que são mais benevolentes para com os ricos e não têm a mesma consideração por pessoas com menos recursos. Música Sentes que cometes injustiças baseadas na posição social das pessoas? Música Dás menos atenção a um pobre do que a uma pessoa socialmente importante? Música 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 Ao ouvires o texto pela segunda vez, Música 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 segundo o qual todo aquele que no prazo de trinta dias fizesse oração a qualquer deus ou homem, exceto a ti, seria lançado na cova dos leões? O rei tomou a palavra e respondeu. Isso está decidido, segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Então eles, tomando a palavra, disseram ao rei. Daniel, um dos exilados de Judá, não te respeitou, ó rei, nem ao interdito que assinaste. Ele faz três vezes por dia a sua oração. Ao ouvir estas palavras, o rei ficou muito pesaroso. Decidiu em seu coração salvar Daniel e até ao pôr do sol, esforçou-se por liberá-lo. Mas aqueles homens reuniram-se em tumulto junto do rei e disseram-lhe, Bem sabes, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum interdito ou decreto promulgado pelo rei pode ser revogado. Então, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei dirigiu-se a Daniel e disse-lhe, O teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, te salvará. O rei levantou-se de madrugada ao romper do dia e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou por Daniel com voz angustiada, falando-lhe desta maneira. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, pôde livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei, Viva, ó rei, para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões e eles não me fizeram mal, porque diante dele fui considerada inocente e diante de ti, ó rei, também não fiz nenhum mal. Então, o rei ficou muito contente e ordenou que tirassem Daniel da cova. O rei, ó rei, ó rei, ó rei, ó rei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Sugiro-te que agora rezes especificamente a Jesus Crucificado, Jesus que se humilhou numa morte de escravo e de criminoso a que o povo o condenou. Reflete com Jesus na maneira como olhas para os mais pequeninos. Por exemplo, nos pensamentos que tens todos os dias, um preso aparece como menos importante do que uma pessoa socialmente bem vista Tens o olhar de Jesus ou os valores das revistas cor-de-rosa? Música Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto